A digestão A banda que eles tiveram como referência, vocês vão reconhecer já? Comida, você vai ser digerida, sob a ação das enzimas, que contém a saliva, quando estiver na boca. Para ser engolida, para a parede engolida, para chegar ao esôfago, que te manda para o estômago, mastigada, engolida. Pelo suco digestivo, o alimento é triturado, o tecido grosso se transforma em vestes, e faz quatro anos, então é expelida. Comida, você vai ser digerida, sob a ação das enzimas, que contém a saliva, quando estiver na boca. Para ser engolida, para a parede engolida, para chegar ao esôfago, que te manda para o estômago, mastigada, engolida. Comida, você vai ser digerida, sob a ação das enzimas, que contém a saliva, quando estiver na boca. Comida, você vai ser digerida, sob a ação das enzimas, que contém a saliva, que te manda para o estômago, mastigada, Vai para o ano, então é expelida, e se encerra a digestão.